Ontem teve ginástica artística feminina, a gente levou o bronze. Mas tá bom o bronze, não tá? Com o Daniela Hipólito competindo e tudo. Mas quem chama atenção mesmo é a Flavinha Saraiva. Mesmo com seu 1,83m de altura e a mais novinha da delegação brasileira, apenas 15 anos, ela deu um show e ficamos com o bronze. Veja na reportagem de Cleisla Garcia. Os voos no salto e nas barras assimétricas. A coreografia do solo. Ao equilíbrio da trava estreita, com apenas 10cm de largura. Um final por equipe é assim, haja habilidade para todo tipo de aparelho. O Brasil começa no solo com a experiente Daniela Hipólito. Letícia Costa faz uma apresentação com acrobacias de...